Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo sobre a Venezuela e eu vou inclusive meio que mesclar duas coisas que eu estou fazendo, eu vou fazer um vídeo falando da Venezuela e vou fazer um vídeo sobre o índice de liberdade econômica. Então como vocês já devem ter percebido, eu estou fazendo a leitura da análise sobre diversos países, a Venezuela já estava na minha lista porque é um país vizinho nosso, é um país que está passando por uma crise sem precedentes. Sem precedentes. E aproveitando para falar sobre a situação lá de acordo com o índice de liberdade econômica. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, eu espero que vocês gostem e vamos começar. Índice de liberdade econômica 2018. Venezuela. Fatos rápidos. População, 31 milhões. PIB, 427 bilhões. Crescimento em 2016, menos 18%, ou seja, retração de 18%. Crescimento anual de 5 anos, menos 4,2%. Prestem atenção nesse número. É como se na média a Venezuela tivesse retraído 4,2% por ano durante 5 anos. Isso é muito, isso é muito, gente. Isso é muito. PIB per capita, 31.761 dólares. Desemprego, 6,9%. Inflação, 254,9%. Investimento em estrangeiro direto, 1,6 bilhões. Dívida pública, 28,2% do PIB. Lembrando que isso aqui ainda é um dado de 2016. A crise bate pesado na Venezuela em 2017. 2017 durante o ano inteiro. Então, provavelmente o índice de liberdade econômica de 2019 vai trazer uma posição muito mais negativa sobre a Venezuela. Eu vou retomar a leitura. Visão geral. O índice de liberdade econômica da Venezuela é de 25,2 pontos. Tornando sua economia a centésima, septagésima nona mais livre no índice de 2018. É a penúltima do índice, são 180 países. Sua pontuação geral diminuiu em 1,8 pontos por causa de um declínio acentuado na liberdade monetária e pontuações mais baixas para a liberdade de negócios e indicadores de integridade do governo. A Venezuela ocupa a última posição entre os 32 países da região das Américas. E a sua pontuação geral está bem abaixo das médias regional e mundial. Com a economia à beira do colapso e o governo agarrando-se tenazmente ao poder, reformas muito necessárias não serão abordadas por um regime que se mostrou pouco disposto ou tecnicamente incapaz de afastar a Venezuela da beira da falência e da inadimplência da dívida. As políticas fiscal e monetária permanecerão expansionistas, e o intervencionismo político ad hoc e o pesado controle estatal da economia persistirão. A economia da Venezuela tem sido sufocada há anos pelo flagrante desrespeito pelo Estado de Direito e princípios de governo limitado. Antecedentes A moderna era democrática da Venezuela durou desde o fim do regime militar, em 1959, até a eleição de Hugo Chávez, em 1999. Seu sucessor escolhido pela mão, o presidente Nicolás Maduro, completou a destruição das instituições democráticas e estabeleceu uma ditadura autoritária de fato em julho de 2017. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e o petróleo representa quase todas as exportações e metade das receitas do Estado. A produção está em baixa devido à má administração do governo da estatal petrolífera, PDVSA. A escassez severa de alimentos, remédios e outros bens de consumo, combinada com uma hiperinflação próxima, acompanhou a pior contração econômica já registrada. O consumo privado, drasticamente reduzido, estimulou o saque generalizado. Muitas empresas multinacionais se retiraram do país. Essa é a situação da Venezuela. Agora eu vou mudar a tela aqui para abordar os gráficos dos próximos itens. E agora vamos retomar a leitura. Estado de direito. Os direitos de propriedade foram eviscerados por anos de controles de preços, nacionalizações, superregulação e expropriação direta. As empresas que não são nacionalizadas enfrentam ameaças se forem consideradas carentes de compromissos com objetivos revolucionários. O judiciário é altamente politizado. E o Estado de direito, como tradicionalmente entendido, deixou de existir. A corrupção é generalizada em meio a taxas crescentes de crimes violentos. Tamanho do governo. Tanto a principal taxa de imposto de renda pessoal, quanto a maior taxa de imposto corporativo, são de 34%. Outros impostos incluem um imposto sobre valor agregado. A carga tributária total equivale a 20,9% do total da receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo totalizaram 37,7%. E os déficits orçamentários atingiram em média 16,3% do PIB. A dívida pública equivale a 28,2% do PIB. Eficiência regulatória. A crise econômica em curso em um ambiente de negócios opaco e pesadamente controlado, embora arbitrário, torna a Venezuela um lugar hostil para iniciar ou administrar uma empresa privada. O mercado de trabalho rigidamente controlado impede severamente a criação dinâmica de emprego. Com o colapso da economia em 2017, o governo afrouxou alguns controles de preços, mas aumentou os subsídios de alimentos e energia em face da inflação. Mercados abertos. O comércio é significativo para a economia da Venezuela. O valor combinado de exportações e importações equivale a 54% do PIB. A tarifa média aplicada é de 10,7%. Barreiras não tarifórias impedem significamente o comércio. As políticas legais, burocráticas e regulatórias de governo limitam o investimento estrangeiro. O setor financeiro é fortemente controlado pelo Estado. E o crédito é frequentemente alocado com base na conveniência política. Então, esse é o cenário da economia venezuelana. Tá uma desgraça. Tá uma desgraça. Vocês conseguem ver aí, inclusive, pelos gráficos na tela? A Venezuela tem dois itens, liberdade monetária e liberdade de investimento, que a Venezuela está com a pontuação zerada. Zerada, zerada. O único indicador, assim, mais ou menos bom, é o peso dos impostos, que é de 34%. Não são impostos, assim, não são os impostos mais altos do mundo, também. São impostos, assim, eu acho que é até melhor do que no Brasil. Mas qual que é o problema principal? O problema principal são dois, na verdade. São dois problemas. Relacionados com a Venezuela. Gente, desculpa. Eu estou gravando esse vídeo, são 11 horas e 40 minutos da noite. Eu estou muito cansado. Mas eu vou tentar fazer o possível para essa gravação ficar boa. Então, desculpa os bocejos. O que é que tem de interessante? O que é mais preocupante? O que é que causou isso tudo? Que era o que eu estava falando agora há pouco antes de bocejar. E perder a linha de raciocínio. O grande problema. O grande problema começou com o intervencionismo. Como assim? Quando o governo começa a controlar muitas atividades empresariais. Ele acaba não conseguindo administrar nada direito. Por quê? Porque ele mata o processo de tentativa e erro que o mercado proporciona. Ou seja, você tem uma empresa. Você vai fazer o possível para você ganhar clientes. Para você aumentar seu lucro. Ou você vai tentar cortar gastos. Com empresas parecidas, você vai cortar gastos mais ou menos nos mesmos lugares. Só que empresas diferentes podem adotar estratégias diferentes. Tentar abordagens diferentes. Tentar oferecer um produto com uma qualidade um pouco pior. Mas um preço bem mais acessível. E isso daí vai mostrar o que é que o consumidor mais quer. Então esse processo tem que ocorrer por tentativa e erro. Você não consegue saber antes. Antes de você tentar, antes do seu cliente comprar o seu produto, você não sabe o que ele quer. Você não sabe o que ele vai comprar. Então por isso você precisa desse processo de tentativa e erro. Quando o Estado toma controle da economia, você tem só uma estratégia. Você tem uma empresa. Se o Estado quiser usar mais estratégias, ele vai ter que abrir mais empresas. E em última instância, o Estado não consegue abrir todas as empresas que o mercado iria abrir. E o Estado também, ele tem uma certa filosofia, ele tem um certo funcionamento. O Estado é formado por políticos. Os políticos, eles querem mostrar para a população que eles estão fazendo um bom trabalho, que eles estão agradando, que eles estão pensando no benefício do povo. Então você tem uma série de incentivos que vão moldar o formato das estatais, as empresas controladas pelo governo, para elas adotarem um certo tipo de estratégia. Mais do que um certo limite, as empresas não vão operar, porque não é do interesse dos políticos que estão controlando elas. inclusive com cargos e tudo mais. Então você tem uma estrutura um pouco engessada. Ela é pouco dinâmica. Ela não vai conseguir atender os desejos dos consumidores tão bem quanto um processo em um livre mercado. E eu não estou falando que o livre mercado vai atender plenamente os consumidores. Ele vai fazer o possível. Ele vai fazer o que ele achar melhor. Ele vai tentar. E ele vai tentar com todos os incentivos possíveis. Tem alguns desejos que ele não vai conseguir satisfazer. Ou porque ele não consegue, porque falta tecnologia, porque falta visão de negócio, ou porque ele não vai descobrir quais são esses desejos. por conta desse processo de tentativa e erro. Você não sabe o que o consumidor quer antes de ele comprar de você. Então, um, você não vai ter empresas eficientes. Isso é um lado da moeda. Só explorando um pouquinho mais esse mesmo lado, o governo venezuelano começou a tomar conta de muitas empresas estatais. Ele começou a controlar bastante parte da economia. A principal empresa da Venezuela é essa estatal de petróleo. 54% do... 54% não. Mais da metade da receita do governo é isso. Petróleo. Ou do PIB. Agora, eu não lembro do dado que eu acabei de ler. Mas, enfim, petróleo. É a maior reserva de petróleo do mundo. E isso daí está na mão do governo. O dinheiro está na mão do governo. E o governo vai tentar oferecer assistencialismo. E assim, eu não estou nem supondo que o governo é incompetente. Eu estou supondo que o governo está tentando fazer as coisas do jeito que ele imagina que vai funcionar. Estou dando esse benefício ainda. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a faltar dinheiro. Por quê? Porque o governo não tem como uma entidade conseguir oferecer tudo. Você precisa se especializar. Pensa no seguinte. Ao invés do governo oferecer educação, saúde, comida e uma empresa de petróleo, em uma dessas quatro atividades, o governo se sai melhor. Então, ao invés de lhe fazer o trabalho dessas quatro empresas, ele pode se focar naquilo que ele sabe fazer melhor. Isso daí é especialização. Isso daí é repartição do trabalho, especialização do trabalho, divisão do trabalho. Isso daí é o que o capitalismo promove. Você se especializa. Você faz aquilo que você sabe fazer bem. E o governo, pelos incentivos que operam num sistema político, ele vai tentar fazer de tudo. Ele vai tentar oferecer tudo de graça e de qualidade. Ele não vai conseguir oferecer as coisas de graça, porque ele cobra impostos, nem de qualidade. Por causa dos motivos que a gente acabou de discutir. Então, isso é um. Como o governo não vai ficar muito grande, vai faltar dinheiro. Ele não consegue dar conta de tudo. Então, qual foi a estratégia que o governo venezuelano usou para tentar se financiar? Começou a emitir moeda. Quando ele começa a emitir moeda, ele começa a gerar inflação. Aqui vale uma discussão. Vale entrar em uma discussão. Existem dois conceitos distintos de inflação. Distintos, mas relacionados. Um dos conceitos é o conceito que surgiu primeiro, que é o mais antigo, que é também o mais correto, que é o conceito que eu vou adotar. Inflação é aumentar a sua base monetária. O que é a base monetária? O número de células, de cédulas, que você tem. E também o número de depósitos bancários. É o dinheiro que você tem na sua conta corrente. O dinheiro que você pode usar na hora. Poupança já não é. Aquele título de tesouro direto que você comprou, também não. É só aquilo que está na sua conta corrente. Aquilo que você pode passar na uma padariga, está agora. É isso. Isso daí é a base monetária. Agregado M1. Quanto mais unidades monetárias você tem, quanto mais reais você tem na economia, quanto mais cédulas, menor é o valor de cada uma delas. Então, se você tem, por exemplo, uma economia com um trilhão de reais circulando, e o governo começa a imprimir esse dinheiro, começa a imprimir dinheiro, ele vai aumentar a base monetária, e vamos supor que ele dobre a base monetária, vai para dois trilhões de reais. Na média, aproximadamente, cada uma dessas cédulas vai ter um poder de compra de metade da anterior. Assim, isso falando bem a grosso modo. Porque, assim, a inflação afeta preços de forma diferente, mercados de forma diferente, depende de quem recebe esse dinheiro primeiro. Eu estou fazendo, assim, um negócio bem, bem, bem simplificado. Bem simplificado. Tem um monte de conceitos que eu estou deixando de lado para essa explicação. Mas, enfim, você tem uma expansão da base monetária, e aí é como se você estivesse mudando à medida que os preços acontecem. Antes você gastava um real para comprar uma Coca-Cola, que é o que eu estou tomando agora, e depois você passa a precisar de 2, ou 2,50, mesmo que a inflação tenha, mesmo que a quantidade de moeda tenha dobrado. Porque alguns itens vão dobrar, outros vão dobrar e somar um pouquinho a mais, outros vão ser um pouquinho a menos, alguns podem até cair, alguns podem ficar inalterados. Os preços vão se comportar de forma aleatória, mas você vai ter meio que alguma coisa puxando eles para dobrar. Você pode imaginar dessa forma. E aí o que acontece? Quando os preços dobram, existem, quando o governo, quando os preços dobram, você tem o que a gente chama de aumento do nível de preços, que é o segundo significado de inflação. O segundo desses dois que eu estava falando, esses dois distintos. Então, um conceito, o conceito mais antigo e mais correto, que é o que a escola austríaca usa e defende até hoje, é inflação é aumento da oferta monetária. Isso causa aumento de preços. O segundo conceito de inflação é chamar de inflação o aumento de preços. Certo? Vocês entenderam? Então, eu vou trabalhar com o primeiro, com o primeiro conceito. Quando eu falar inflação, eu estou falando de governo emitir moeda. imprimir dinheiro. Quando eu falar de aumento do nível de preços, é o efeito disso. Que comumente, no senso comum, em algumas outras escolas de economia, se chama de inflação. Mas não é inflação, é só o efeito. Então, isto entendido, vamos voltar para a discussão. Quando o governo começa a inflacionar a economia, emitir moeda, ele começa a mexer nos preços. E também, ele beneficia um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos, e prejudica o outro. Por quê? Porque quando você dobra a quantidade de dinheiro numa economia, por exemplo, dobra, você não está dobrando o dinheiro de todas as pessoas ao mesmo tempo, nem na mesma quantidade. Por exemplo, se eu estivesse na Venezuela, o meu dinheiro não seria dobrado, o dinheiro que eu tenho na conta bancária. Seria aumentado só o dinheiro do governo, porque é ele que está emitindo dinheiro novo. Ele imprime a cédula e gasta. Então, ele é o principal beneficiado dessa moeda nova. Por quê? Porque ele gasta dinheiro novo. Ele está literalmente falsificando dinheiro. Quem é que é prejudicado? As pessoas que têm que comprar bens de consumo ou de capital com preços já aumentados antes de terem as suas próprias receitas reajustadas. Aqui vale uma analogia. Você pode imaginar que a inflação é como você pegar mel e derramar num pires. Quando você derrama mel num pires, o mel ele não se dispersa no fundo do pires logo que você joga ele. Ele vai dispersando de pouco em pouco. Quem está dispersando esse mel é o governo. Ele que está imprimindo dinheiro e gastando. Esse setor mais próximo da onde tem o mel são empresas e indivíduos que estão sendo beneficiados. Eles estão recebendo dinheiro e vendendo um produto deles que antes eles não venderiam. Agora eles passam a vender. E eles vão vender, eles vão comprar produtos com as receitas que eles tiveram. É isso que você faz quando você tem dinheiro. Você gasta, você usa, você consome. E pouco a pouco, etapa por etapa empresa por empresa passo a passo esse dinheiro novo vai se dispersando na economia e vai chegando a todos os seus integrantes. O dinheiro vai simplesmente circulando. Só que quanto mais ele circula menor é o efeito do ganho, da falsificação. tem uma hora que você já tem uma hora que todos os preços da economia estão mais altos por causa dessa demanda extra que o governo gerou emitindo moeda e comprando coisas que antes ele não ia comprar. Todos os preços estão mais altos e você ainda não recebeu esse dinheiro novo para você poder consumir. Então você está comprando coisas com preço mais alto, mas você ainda tem a sua receita no preço de antes. Essas são as pessoas que são prejudicadas. Então esse é um problema na inflação. Qual que é o outro problema da inflação? Ela te estimula a gastar rápido. Ela te estimula a não ficar segurando a moeda, a cédula com você porque você sabe que amanhã essa cédula vai valer menos. Então você quer se livrar dela logo. a cédula, o dinheiro, a função dele é ser um meio de troca e por ser um meio de troca ele é uma reserva de valor. Quando você pega um dinheiro e ele começa a perder a função de reserva de valor, ele está começando a perder a função de dinheiro. Quando ele perde a função de dinheiro, você começa pouco a pouco a retornar ao estágio econômico de escambo. Isso ficou muito claro para mim na hora que eu estava fazendo a leitura do livro do Rothbard e logo na sequência eu fiz aquele último vídeo da Venezuela. Então agora eu estou trazendo essas conclusões para vocês porque na hora eu tive meio que um clique. Então o que acontece na economia da Venezuela é que ela está retrocedendo ao estágio de escambo. hoje isso já é muito claro você não vende mais seus serviços por Bolívar você vende seus serviços por ovos para isso acontecer você tem que ter uma coisa chamada dupla coincidência de desejos ou seja eu tenho que comprar eu tenho que vender o meu serviço para a pessoa que tem um bem que eu quero comprar para consumir então isso daí você perde o sistema de trocas indiretas você perde todo o ganho que isso dá e isso é uma uma desevolução uma retração um retrocesso eu não gosto de usar essa palavra retrocesso mas é um retrocesso econômico assim gigantesco gigantesco é muito importante entender isso é muito importante entender isso o que o dinheiro fez para a civilização é uma coisa muito mal compreendida o dinheiro é o que possibilita o capitalismo funcionar livre mercado funcionar você tem uma base onde todo mundo conversa você tem uma base onde todo mundo consegue fazer cálculo econômico quando você prejudica ah é isso daí também já traz o segundo problema quando você destrói o poder de compra quando você destrói a moeda em si você regrede ao problema do escambo ou seja a economia fica entre aspas mais lenta e você queria um outro problema que o dinheiro tinha solucionado o cálculo econômico o sistema de preços te ajuda a fazer cálculo econômico cálculo econômico é você saber quanto que você está gastando e quanto que você está gerando de lucro você sabe que você gastou dez reais mas vendeu vinte e você teve dez de lucro isso é cálculo econômico quando você vende quando o seu custo é um dia de trabalho e sua receita é oito caixas de ovos você não consegue mensurar isso e você não sabe se a sua atividade está te dando lucro ou se está te dando prejuízo quando isso acontece e você não consegue converter as duas para uma unidade comum você precisa dessa unidade para fazer cálculo econômico o dinheiro desempenha essa função unidade de conta você destrói a reserva de valor ele passa a não ser mais meio de troca e perde a função de unidade de conta quando você destrói a função de unidade de conta e você perde a capacidade de fazer cálculo econômico e aqui eu estou usando só praxologia não estou usando a teoria do Hayek de conhecimento você perde todo o dinamismo da economia e ela vai pro brejo qual é o dado o número 90% da população da Venezuela está na pobreza 70% na pobreza extrema um pouco antes da revolução industrial 90% da população estava na pobreza extrema são números meio que comparáveis esse é o impacto da destruição da moeda você a a Venezuela regrediu economicamente mais de 100 anos 100 anos 100 anos em 20 100 anos em 18 é o plano de metas do socialismo a gente vai regredir 100 anos em 20 anos de governo então esse isso é o que vocês tem que entender isso é a grande lição da Venezuela ao mesmo e é curioso porque a gente está vendo o processo contrário acontecendo com o bitcoin o bitcoin ele está se tornando cada vez mais um meio de troca ao mesmo tempo que a Venezuela está destruindo o meio de troca dela não é à toa que na Venezuela as pessoas estão usando bitcoin porque bitcoin instável e inseguro do jeito que é é melhor do que o peso do que o bolívar venezuelano que o bolívar então esse esse é o problema do socialismo então essa análise eu acho que é a coisa mais importante que eu posso trazer nesse vídeo para vocês essa análise de como a moeda foi destruída e como a moeda como que a destruição da moeda causou todo esse problema que se tem na Venezuela tem o estatismo e o grande monopólio do governo tem 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 mas um pouco por achismo meu você tem economias controladas bem controladas bem engessadas como a do Brasil que conseguem ter um certo desempenho assim a gente não está passando fome a gente não está catando comida em lixo como lá então eu concluo que o que causa tudo isso é o problema da moeda e faz muito mais sentido para mim do que o estatismo em si faz mais sentido faz mais sentido você quebrar destruir metade de toda e qualquer transação comercial porque quando você compra um bife você paga em moeda você destrói metade disso tudo e você gera dois problemas inflação e acaba com cálculo econômico então essa se eu tivesse eu estou inclinado a adotar essa teoria eu posso estar enganado claro posso eu não acho que eu estou na verdade eu acho que eu posso estar fazendo uma análise muito superficial isso eu acho mas eu acho que a resposta para o que está acontecendo na Venezuela está em torno da moeda isso isso eu tenho convicto isso eu tenho tenho certeza ainda posso estar enganado mas eu tenho certeza então eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado da discussão da análise de entender um pouco mais a Venezuela de ter de ter talvez entendido um pouco desse dessa discussão que eu tive com vocês e eu espero que vocês tenham se divertido aprendido se entretido uma boa noite antes que eu caia de cara no teclado boa noite e aí e aí